Ainda me lembro E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar Tava meditando por um tempo E cheguei em uma conclusão Tudo nessa vida é passageiro Mas tua palavra não E eu já falei tantas vezes Eu já achei que era o fim E eu que já me vi perdido Só fui me encontrar em ti Eu entendi que eu te devo tudo Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Não vai dar pra desistir Olha o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Senhor E já está chegando o tempo E segue nessa força E segue nessa força Determine um final Eu aprendi tudo com o Senhor Eu aprendi tudo com o Senhor E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olha o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Já está chegando o tempo Já está chegando o tempo E segue nessa força E determine um final Pra esse medo E eu estou aqui E não te deixaria perecer Eu dou sustento e força a você Eu sou o que precisa vencer E você vai entender Que eu não te deixaria Nem por uma Nem por outra Eu melvia Te fiz do tamanho E do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você Eu tô com você Eu não te deixaria Nem por uma Nem por outra Eu melvia Te fiz do tamanho E do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você Aleluia Tava meditando por um tempo E cheguei em uma conclusão Tudo nessa vida é passageiro Mas Tua palavra não Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier 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 Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos Olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir E tira ele de mim E tira ele de mim Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se eu não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se eu não for pra te sentir Tirei de mim Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso dela Se eu não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se eu não for pra te sentir Tirei de mim Mais vez Mais vez Então Tá vendo? Tirei de mim Tá vendo? Tirei de mim Amém. 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 Santo, 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 Se você pode, aplaudo mais forte que você puder. O nome do Senhor. Amém. A solidão vem Ela quer me destruir E o pânico me fala Que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer De que isso vem de mim Orando pensamentos De que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos Poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai disse Pra mim Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Deus dizendo pra mim Seja forte Corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Seja forte Corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Deus Deus Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Deus Eu ouço a sua voz Deus, te escondo em mim Seja forte, corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim 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 Seja forte, corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte, corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Te escondo em mim Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que eu sei E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vem Que se eu te chamar Eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas E que alhes pra mim Pois todo meu prazer Se concentra em ti E em te ter comigo Só em ti encontro O que eu preciso ser Você é o motivo real Do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem Que se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E tudo E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço Mas eu sei que vem Que se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca Recebi afeto Me senti sozinho Me tornou seu filho Fez de mim sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz 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 Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca Eu te rejeitei em troca Recebi afeto Me senti sozinho Me senti sozinho Todas as vezes Todas as vezes que eu caí Basta eu falei Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz 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 Não me abandonou Todas as vezes 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 Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Espírito Santo Só tenho você Eu balei tudo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Nós temos você Nós temos você Nós temos você Como a dracma perdida Cuscou pela casa Arrumou a casa Limpou a casa Que nos encontrou Que nos encontrou E agora E nada mais importa E nada mais importa Só o teu amor, Jesus Nada mais Nada mais Só o teu amor, Jesus Eu voltei Tudo afora Mas não encontrei O que tenho agora Agora eu tenho você Jesus Eu tenho você Eu voltei Tudo afora Mas não encontrei Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Só faltava eu perceber Eu tenho você Só faltava eu perceber Eu tenho você 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 a você, porque, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser venha aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você dou ela pra você, porque, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus Oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir Em teus braços eu vou Vou me entregar os meus medos Eu deixo aos pés da alta todos os planos meus Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Aleluia Aleluia Hoje eu entregar o único nome que salva Jesus Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda a tua chuva Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar Eu vou declarar o único nome que salva Jesus Eu não me entregar o único nome que salva Jesus Eu não me entregar o único nome que salva Jesus Eu não me entregar o único nome que salva Jesus Eu não me entregar o único nome que salva Jesus Eu não me entregar o único nome que salva Jesus Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que é santo Um Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave e certinho Eu vou declarar O único nome Que salva Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Me derramar Me declarar Que é santo Um Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome Que salva Jesus 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 Eu vou declarar Que salva hinter a boca Jesus Jesus Deus 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 Jesus Deus O Senhor apressa-te em socorrer-me Tenho dor, mas me conheces desde o ventre Sabes bem que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que Tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o Teu remédio Derrame a Sua paz em meu coração Não, não é em vão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu E se tem um caminho, Tu é minha ponte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu lar No Teu colo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, Tu me lembrarás Oh, 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 oh Deus, eu sei que Tu estás me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, há uma missão E Deus, e Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o Teu remédio Derrame a Sua paz em meu coração Não, não é em vão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu E se tem um caminho, Tu é minha ponte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu lar No Teu colo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, Tu me lembrarás Canta! Oh, oh 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 Aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Não, não é em vão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu E se tem um caminho, Deus é minha ponte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu lar No teu colo é onde eu preciso estar Tu me lembrará, tu me lembrará Vamos juntos Oh, 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 oh O que eu tô fazendo com tua presença Eu sou o vaso mais honrada no azeite Não faz sentido estar exposto aqui Eu não sirvo pra decoração Se estou rachado, pode me quebrar É que eu não sirvo pra decoração Eu quero carregar a tua unção O azeite não acaba E se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba E se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio Cheio de ti Tua presença é o que eu mais desejo E se estou rachado, pode me quebrar É que eu não sirvo pra decoração Eu quero carregar a tua unção O azeite não acaba E se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba O azeite não acaba E se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio E eu nunca encontrei ninguém mais belo Nunca me senti tão completo Se preciso ser quebrado inteiro Eu quero, quero Eu nunca encontrei ninguém mais belo Nunca me senti tão completo Se preciso ser quebrado inteiro Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero O azeite não acaba Se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Só quero ser cheio O azeite não acaba Se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio E o azeite não acaba Se tem vaso, tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu quero ser cheio 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 Applarei, 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 applarei Alleluia Alleluia Cheio 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 Cheio